Jogo da memória. Triplo. Fique atento porque agora são três imagens, então olhe com bastante atenção e memorize o máximo que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de três delas. Falta menos de dez segundos para o tempo acabar. Qual será que vai ser escolhido essa vez? E aí? Como está a sua memória? O tempo já está acabando. E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes três. Prontos? Três, dois, um. E a resposta é... O Pupi escapou e vai tentar se esconder em algum lugar durante o vídeo. Fique atento e tente descobrir onde o Pupi vai aparecer. Descubra a resposta no final. Encontre o Pupi. Desafio Changer. Prontos? Múltipla escolha. Qual é a opção correta? Qual objeto não pertence à cena? Escolha uma das três opções antes do tempo acabar. Três, dois, um. Muito bem. Nível 2. Adivinha se puder. Quem é a irmã de minha tia e não é minha tia? A minha mãe. Bom trabalho! Nível 3. Dança e dança. Dança igual ao personagem para completar o desafio. Vocês estão prontos? Três, dois, um. 3. Três, 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 três. Nível 4. 10. Você venceu o desafio de hoje Game over Obrigado por jogar Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe o like Encontre um emoji diferente Serão três níveis de dificuldade E quanto mais difícil, maior o tempo Será que você vai conseguir encontrar os três? Vamos lá! Nível 1 5, 4, 3, 2, 1 Nível 2 1, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Nível 3 3, 2, 1, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 3, 1 и E aí Se inscreva no canal. 5, 4, 3, 2, 1. Jogo da memória. Olhe com bastante atenção onde estão cada um dos pares a seguir, e memorize a posição do máximo deles que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de um destes pares. Vai olhando com calma a posição deles na horizontal e na vertical. O tempo vai acabar e as cartas vão virar. E lá vamos nós! E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes dois. Prontos? 3, 2, 1. E a resposta é... Piedex! Por que o elefante usa óculos verde? Para ver de perto. Você conseguiu encontrar o Poop? Hoje ele apareceu quatro vezes. Vamos rever agora onde o Poop esteve. E por hoje é só pessoal. Até o próximo Bagunça! Tchau! 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 Tchau!